Enfim, vamos em frente com o Panorama pela Rádio ABC 900 AM, agora para conversar com o Vitor Augusto Kó, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul, presidente da FCDL, Vitor Augusto Kó. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, uma boa tarde. Boa tarde, Marcos Couto, boa tarde, ouvinte do programa Panorama, satisfação também participar de seu progresso. Bom, vendas de Páscoa no Estado. Eu estive lendo uma matéria, os ovos de Páscoa até 140 gramas tiveram reajuste de 4%. Os ovos de Páscoa até ali a casa dos 300 gramas, um pouco mais, tiveram reajuste um pouquinho maior, de 9%. Isso chega a implicar numa diminuição de vendas ou não? Vai aumentar o consumo, vai aumentar as vendas? Olha, na verdade, o momento é apropriado para o consumo dos ovos de Páscoa, né? Essa data festiva, justamente, ela eleva muito a venda dos supermercados, enfim, de lojas especializadas no produto de chocolates e faz com que aconteça. Logicamente que, aumentando o preço do produto, ela tem um resultado, sim, financeiro menor, porque a pessoa, ela percebe isso com muita facilidade, uma vez que hoje todos compram o seu orçamento. E quando há um aumento significativo de 9%, isso pesa no orçamento e faz com que se diminui as compras. Ou seja, eu fui para a loja ou para o supermercado para comprar 5 ovos de Páscoa e com preço de nenhum, né? Compro só 4. Então, dá um reflexo. Agora, na verdade, o momento é muito oportuno e a Páscoa também, ela cria uma série de oportunidades para a venda de bens duráveis, como, por exemplo, tarfinaria, floriculturas, joanherias, inclusive lojas de imóveis também foram beneficiadas, porque é um período de confraternização, um período de alegria, onde as famílias se reúnem e normalmente na Páscoa também tem um presente. Então, nós temos aí uma expectativa, inclusive, de uma pesquisa que nós fizemos, Marcos, referente a tablets e smartphones, que ela deve crescer 22% nessa semana, nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Então, são indicadores, sim, que a economia continue arquecida, que o comércio, que se organiza e que se prepara antecipadamente para esses eventos, eles têm sucesso, sim. E nós, certamente, queremos esse resultado na segunda-feira. Eu pergunto a você, Vitor, o Vitor é presidente da FCDL, Vitor Augusto Kó, você até leva a entrevista para uma ponta que eu não havia me dado conta, porque a Páscoa não precisa ser só a Páscoa do chocolate, a Páscoa pode ser para o adulto também a Páscoa do presente útil, e o presente útil é uma calça, é uma camisa, é um sapato, é um par de tênis, são outros bens que não propriamente precisam ser o símbolo da Páscoa, que é o chocolate, não é? É verdade, Marcos, e nós estamos percebendo isso em várias lojas já desses bens duráveis que nós chamamos do ramo mole, que são as confecções, acessórios, os sapatos, cintos, bolsas, estão, enfim, tirando proveito desse período, e isso historicamente acontece, mas, dessa vez, nós estamos, inclusive, percebendo que esses lojistas, para concorrerem com os chocolates, com os ovos de Páscoa, eles fizeram discursos muito atrativos, por exemplo, ontem eu recebi um telefonema no meu celular, e que estavam oferecendo um calçado em couro legítimo, um calçado de ponta masculino, que o preço normal, 179, e estavam oferecendo a 99 reais. Então, são lojas que percebem a oportunidade do presente, percebem a oportunidade da negociação, e mexem os preços com descontos significativos. Então, nós temos que os seus ouvintes e nós todos ficarem atentos para essas oportunidades que surgem agora, nesses últimos dias, que eles percebem a Páscoa. Ok, olha, eu quero agradecer, eu conversei com o Vitor Augusto Kó, presidente da FCDL, a respeito das vendas de Páscoa no estado do Rio Grande do Sul, e ainda há tempo, né, porque aquilo que a gente pode dizer, não é, Vitor? Não precisa, se você não tem aquela condição financeira de orçamento, no momento, para um grande presente, mas aquela lembrança de Páscoa sempre é possível, não é? É verdade, e certamente, todas aquelas pessoas que convivem em comunidade, em família, certamente todas se presentearão, né? Então, existe uma grande oportunidade, uma oportunidade de mercado, e você sabe muito bem, Marcos, que quando o comércio vai bem, o ciclo da economia todo é fomentado, ou seja, o produto vai até o consumidor, fazendo com que a indústria produza mais, gere mais empregos, mantém os empregos existentes, o governo arrecada mais, o município arrecada mais, e todo o processo econômico tem uma movimentação saudável. Então, por isso, que nós precisamos ficar muito atentos às ações do governo, do estado, do governo federal, e desonerar a carga tributária, fazer com que todos nós consigamos, com o nosso orçamento, comprar mais, e fazer com que o Brasil continue desenvolvendo e crescendo. Ok, muito obrigado, um forte abraço, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Muito bom, conversei com o Vitor Augusto Copa, presidente da FCDL.